E aí, lindo da minha vida, irei fazer alguns vídeos abordando sobre asfixiologia forense. Pra você que tá estudando pra concurso público, espero que você goste. Roda a vinheta pra nós começar a falar sobre as asfixias. Olá, meu nome é Luana, sou servidora pública da Polícia Científica aqui de Santa Catarina, mais precisamente em Lages, sou auxiliar de medicina legal. E eu quis trazer esse vídeo pra vocês abordando um pouquinho sobre asfixiologia forense. Eu vou fazer alguns vídeos, dividir os temas nesses vídeos, pra não ficar cansativo pra vocês. Mas, para eu abordar sobre asfixiologia forense, nós precisamos entender certinho a traumatologia médico legal e como ela é classificada. Traumatologia ou lesonologia médico legal, o que que ela estuda? É o estudo das lesões corporais sobre o ponto de vista jurídico e a energia causadora desse dano. Nele, se investiga o mecanismo que originou o trauma e a lesão por ele provocada. É um paradigma médico legal. Ai Luana, mas eu não lembro agora o que que é paradigma. Paradigma é um modelo ou um padrão a ser seguido. Anota aí. A lesão é o que caracteriza o agente. Quer dizer que a lesão que está ali na vítima é que vai mostrar o que a causou. Mas vamos definir o que que é lesão e o que que é trauma. Lesão é uma alteração estrutural proveniente de uma agressão ao organismo. E trauma é definido como uma energia de ordem externa sobre o indivíduo, modificando seu estado de equilíbrio fisiológico de modo reversível, que pode voltar ao que era antes ou irreversível, que não pode voltar ao que era antes. É um dos capítulos mais amplos e mais significativos da medicina legal, a traumatologia, constituindo cerca de metade das perícias realizadas nas instituições especializadas. E como é classificada essas energias? Alguns autores, como o Genival Veloso de França, adota a classificação de Bory, que divide as energias em energia de ordem mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica e mista. No livro de medicina legal do Higênio de Carvalho, Hércules, ele modifica um pouquinho a classificação de Bory e divide em três energias. Energias de ordem física e dentro da energia de ordem física tem os sub-itens que é a cinética, a barométrica, a térmica, a elétrica e a radiante. Já as energias de ordem química, ele incluem as ações das substâncias cáusticas e dos venenos. Já a energia de ordem físico-química é aí o tema do nosso vídeo que eu vou abordar com vocês futuramente. Tanto um como o outro trata a parte de asfixia em energias de ordem físico-química. Então, eu abordarei no próximo vídeo o que é energia de ordem físico-química, asfixiologia forense e quais são os sinais internos e externos da asfixia. Se você gostou desse vídeo, dê seu joinha, compartilha com aquele que está estudando traumatologia forense e fale para mim se você entendeu sobre o assunto abordado. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu aguardo você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho